gente boa, vem, 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 a sua tarde mais completa é aqui na nossa TV Paranaíba, a maior programação regional é muita, muita notícia, tá no ar o nosso balanço geral nessa segunda-feira dezenove de setembro de dois mil e vinte e dois, desejando pra você uma semana excelente, uma ótima segunda-feira e eu quero todo mundo comigo, então vem, 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 que o balanço geral começou, avisa todo mundo aí e com muita, mas muita informação nessa segunda-feira. Vamos girar a notícia, vamos trazer os detalhes, eu começo falando sobre uma tragédia praticamente que aconteceu na madrugada de hoje, o motociclista perdeu o controle enquanto passava por cima de um viaduto bem no centro da cidade de Uberlândia e ele acabou caindo desse viaduto, a moto ficou do lado de cima e ele caiu. As informações com meu amigo Tarsis Duarte, uma situação triste, bem no começo dessa segunda-feira, né Tarsis? Bem-vindo, bom dia pra você. Muito triste, viu Rafa? Bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Olha, esse motociclista, ele seguia aqui pela avenida Américo Salvador Tangari, quando aqui em cima do viaduto sobre a avenida Brasil, bem ao lado da praça Sérgio Pacheco, ele acabou batendo ali, bem naquela região ali e aí a moto dele ficou aqui em cima do viaduto, enquanto ele caiu na parte de baixo, a aproximadamente 5 metros de altura. O capacete dele voou longe nesse momento, o que fez com que a situação da vítima ficasse ainda mais grave. O corpo de bombeiros esteve aqui no local pra fazer o socorro desse homem de 38 anos. A situação dele no momento era gravíssima, visto que ele estava inconsciente e com um quadro ali preocupante de traumatismo crâniano. Ele foi levado às pressas ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Já já, a reportagem completa sobre o assunto e os detalhes desse preocupante acidente, viu Rafa? E hoje a nossa equipe, claro, evidente, esteve lá no local, acompanhando tudo de perto, então todos os detalhes, reportagem completa e aliás, no início da semana, infelizmente marcado por diversos acidentes, foram muitos, muitos os acidentes que aconteceram aqui na nossa cidade, também na nossa região. Daqui a pouco também informações sobre gravíssimo acidente que aconteceu na 497, onde infelizmente três pessoas perderam a vida. A gente vai trazer os detalhes pra você, amiga e amiga. Uma mulher de 49 anos é baleada enquanto estava sentada na porta de casa, isso lá na cidade de Patos de Minas, no Alto, Paranaíba. Ana Paula tem as informações. Ana Paula, boa segunda-feira, situação, hein? Pois é, Rafael, antes de tudo, um ótimo dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a nossa programação, excelente semana. Isso aconteceu no início da noite de ontem, no bairro Coração Eucarístico. De acordo com informações do boletim de ocorrências, como você bem adiantou, a vítima é uma mulher de 49 anos que estava sentada na porta da casa dela com algumas, alguns familiares. Isso na rua Maria Pereira Silva, como eu disse, no bairro Coração Eucarístico. E aí, nesse momento, passou um carro efetuando vários disparos. Um deles atingiu a região do abdômen dessa mulher. Ela foi socorrida por uma viatura da polícia, encaminhada em estado grave para o Hospital Regional Antônio Dias. Com informações desse veículo, né, características do carro, a polícia, então, começou com os rastreamentos e localizou três suspeitos desse crime. Também, a polícia localizou com esse trio uma arma de fogo e, em um terreno, foi encontrado e apreendido várias barras de maconha. A suspeita é de que a motivação desse crime tenha sido um acerto de contas contra o filho dessa vítima, que estava sentado ali também, ao lado dela, no momento em que esse crime aconteceu. Agora, é claro, tudo isso ainda será investigado, Rafael. A real motivação ainda precisa ser apurada. Se você sabe de alguma coisa, tem alguma informação, repasse, por favor, as autoridades lá do Alto Paranaíba, lá de parte de Minas. Obrigado, Ana Paula, junto com a gente. Olha essa imagem agora na tela do Balanço Geral, você que está chegando, olha essa cena. Um homem que aparece, ele de camisa preta, olha lá, tá vendo? Um homem camiseta preta, seguindo a mulher, atenção porque ele vai cometer um crime, isso mesmo, vai cometer um crime. Ou é triste que vem acontecendo na nossa região e no nosso país, né? Hoje em dia a gente não consegue mais andar com tranquilidade, lamentavelmente. A ação foi rápida, Débora Pérez tem as informações e esse homem já foi identificado, já foi preso, Débora, boa segunda-feira pra você. pouquinho a Débora, daqui a pouquinho a Débora, já já a Débora, trazendo as informações, trazendo todos os detalhes e em um minutinho também, olha a imagem mais uma vez, ó, olha a imagem do circuito de segurança, as câmeras que flagraram essa ação, ação que lamentavelmente foi registrada e mostra, né, esse homem, aparentemente um jovem, que comete esse crime e é aquilo que eu disse, hoje em dia a gente não tem mais tranquilidade, sair caminhando, passeando. Meu amigo, minha amiga, quando você está na rua, você consegue caminhar tranquilo? Comente lá nas nossas redes sociais, no Facebook do Balão Geral, fica à vontade pra participar. E falando em participar, daqui a pouco, em um minuto, os detalhes de um, de uma outra tragédia, registrada mais uma vez nessa rodovia que é tão perigosa, a MGC 497. Um acidente que envolveu dois veículos, uma batida frontal e infelizmente três pessoas perderam a vida, três pessoas, um casal e uma criança. A nossa equipe de reportagem esteve no local, todos os detalhes, reportagem completinha em um minuto pra você. Você continue participando, comentando através das nossas redes sociais e agora atenção pra imagem com todos os detalhes em relação a essa ocorrência onde um homem que parece ser um jovem comete um crime. Débora Pérez, agora sim tem as informações. Bem-vinda, Débora, boa tarde. Oi Rafa, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado aqui no Balanço Geral. Este homem de 26 anos estava com uma arma, assaltou essa mulher, mulher essa que estava tão concentrada no celular que nem percebeu que ela estava numa rua deserta e que ali haviam poucas pessoas. Este homem então se aproveitou dessa situação, fez a abordagem, levou o celular dela e fugiu desse local. Através dessas câmeras de segurança que a nossa equipe teve acesso, elas foram muito importantes pra esse trabalho da polícia pra identificar este homem e a partir dessas imagens eles conseguiram localizar. Este homem foi encontrado então em uma casa, nessa casa eles encontraram exatamente essas mesmas roupas que ele está utilizando, uma camisa da cor preta, um boné também de cor preta e através disso então ele foi encaminhado e conduzido pra delegacia. Na delegacia ele prestou decoimento, disse que não estava sozinho, que contava com a ajuda de um comparsa, passou todas as características desse comparsa e a polícia trabalha agora em um processo de localização desse segundo o homem que teria contribuído nessa abordagem. A mulher então levou um susto danado, teve ali portanto o seu celular e os pertences que foram levados devolvidos e segue agora aguardando esse processo de investigação. Rafa. E o problema é que esses crimes continuam acontecendo porque mesmo a polícia fazendo a parte dela, eles normalmente conseguem rapidamente sair da cadeia, da prisão e voltar a cometer crimes e até piores. Obrigado Debra pelas informações ao vivo aqui no Balanço Geral, a notícia não para. Idoso morre após ser atropelado pelo próprio caminhão. Essa tragédia aconteceu no bairro Novo Berlândia e deixou os moradores assustados. De acordo com os bombeiros, o homem estacionou o caminhão e o veículo desengrenou e desceu a rua por aproximadamente 30 metros. Ele saiu correndo ao lado para tentar entrar na cabine do veículo e frear evidentemente o caminhão, mas o veículo desgovernado foi para o lado da calçada, as rodas traseiras passaram por cima desse homem. Luiz Humberto Martins, de 64 anos. Um possível ato de desespero para supostamente salvar outras vidas ou evitar alguma tragédia, mas acabou na morte de um trabalhador. Chegamos no local, deslocamos também com a nossa usa, o nosso suporte, unidade de suporte avançado de vida com o médico aqui presente, que constatou o óbito logo na chegada. O caminhão está carregado, tem uma noção do peso que está nesse caminhão? Podemos estimar de mais ou menos, são 15 toneladas, porque a gente tem o peso do chassi, mais a caçamba e também a terra que está depositada sobre o caminhão. A vítima realizava um trabalho terceirizado para uma empresa de terraplanagem em um terreno vago. O histórico passado, uma vítima que estava fazendo um serviço para descarregar a terra em uma obra aqui ao lado, o seu veículo desengatou. Esse caminhão aqui a gente pode estipular cerca de 30 metros que ele percorreu com o freio desengatado e nessa tentativa de subir na cabine para tentar tomar o controle da direção do caminhão, ele foi surpreendido e acabou sendo atropelado pelo próprio veículo. Chegamos aqui, o médico constatou o óbito no local, sendo que a vítima não tinha, não apresentava nenhum sinal vital, então ela já estava em parada cardiorrespiratória, não respondia a nenhum tipo de estímulo e pela compressão e também pela análise do médico, o óbito foi constatado. A vizinha estava com o veículo estacionado na porta e também havia saído segundos antes de a tragédia acontecer. Outras pessoas também poderiam ter corrido o mesmo risco com o caminhão desgovernado. Esta moradora ouviu o barulho e ficou assustada. Eu estava colocando lixo para fora, né? Antes eu escutei o barulho, tipo caçamba mesmo, quando cai no chão, sabe? Daí eu vim olhar, quando eu vi, era um acidente com o senhorzinho ali. Eu levei muito susto, porque eu sempre caminho aqui com a minha filha pequena, né? Mas eu acredito que, assim, ele tentou evitar um acidente maior, né? Com a própria vida dele. Eu acho que ele foi um herói mesmo, assim, porque ele ainda tentou impedir que o caminhão viesse para mais para baixo, porque, assim, a rua aqui é muito tranquila, muito calma. Mas por ser um sábado, de repente, tem um fluxo maior, né? A tragédia foi registrada pouco antes do meio-dia e chocou toda a vizinhança, todos os moradores aqui da rua Siomária Alves Ferreira, no bairro Nova Uberlândia. Essa é uma via de mão dupla. Segundo os moradores, um tanto quanto calma. Porém, fica um alerta porque os veículos estacionam em ambos os lados da via. E aí, o local para tráfego de veículos fica mais complicado. Em especial, veículos deste porte, como o caminhão da vítima, que foi envolvido em toda essa tragédia. A vítima, seu Luiz, de 64 anos, havia estacionado o caminhão um pouco aqui para cima, em um terreno que está sendo terraplanado. Ele fazia todo aquele serviço ao estacionar o veículo e descer. O veículo começou a descer sozinho, a via que tem um pequeno declive para este lado de cá. Então, o caminhão veio 30 metros de distância e ele atrás, tentando abrir para puxar o freio, mas infelizmente não foi possível. O caminhão acabou batendo em uma lixeira e também no muro desta residência sofreu alguns danos, mas o dano pior e irreversível é a vida da vítima, que acabou ceifada. O responsável pela empresa, que realizava a terraplanagem no terreno, preferiu não gravar entrevista. Porém, muito abalado com a situação, disse que o idoso era proprietário do caminhão e prestava serviço terceirizado. Os bombeiros alertam para os cuidados necessários nesse tipo de situação. Então, como forma preventiva, o Corpo de Bombeiros reforça que a manutenção periódica no veículo pode evitar esse tipo de acidente. A gente tem que sempre checar a condição dos freios e também, quando for estacionar o veículo, utilizar o freio estacionário, que é o famoso freio de mão, mais comum para as pessoas que estão nos assistindo, para que a gente possa ter a segurança desse veículo. Se ainda não for o suficiente, um próprio calçamento, uma pedra ali já pode calçar o veículo e evitar esse tipo de acidente. Nós estamos aqui numa rua que não tem uma inclinação muito grande, é uma rua que a gente pode considerar até como plana e foi o suficiente para já tirar o veículo da inércia e conseguir percorrer esses 30 metros e atingir o seu próprio condutor. Infelizmente, por causa do peso do veículo, aconteceu essa tragédia toda. Primeiramente, fica o meu sentimento aos familiares, aos amigos do seu Luiz. Esse senhor prestava muito serviço aqui na nossa cidade. Muita gente conhecia ele, trabalhava muito com o seu caminhão. E fica, evidentemente, toda a dica em relação aos bombeiros, em relação aos cuidados preventivos que nós devemos ter com o nosso veículo, principalmente quando o veículo é utilizado para o trabalho. Aos familiares, a nossa solidariedade. Mais acidente. Agora no bairro Laranjeiras, um motorista ficou ferido. Tarsis Duarte tem os detalhes e volta a participar comigo. Tarsis. Sim, Rafa, esse acidente aí que aconteceu no cruzamento da rua Florestas com a rua Diocesano, no bairro Laranjeiras. O motivo é que um dos motoristas teria desrespeitado a sinalização de pare, que está um pouco apagada ali no local. Esse motorista, que desrespeitou a sinalização, permaneceu no local até a chegada do corpo de bombeiros, que teve que se deslocar até lá para atender o outro motorista, foi encaminhado ao Uai, do bairro Pampulha, para receber atendimento médico. Na batida aí, um dos carros chegou a acertar um poste de iluminação pública do local. Obrigado, Tarsis, pelas informações. Como eu disse, são diversos os acidentes registrados. O nosso jornalismo, evidentemente, vai trazer todas as informações aqui no nosso Balão Geral. A chuva, gente! Você que estava com saudades, a chuva! Eu estou com muita saudade da chuva, mas tem uma cidade da nossa região que não está com saudade da chuva, não, viu? Até porque ela chegou fazendo alguns estragos. Estou falando de Paracatu. A forte chuva deixou a cidade, os moradores, extremamente assustados. Ana Paula tem as informações ao vivo em relação a isso. Que susto em Paracatu e a gente sofrendo com a falta de chuva, hein, Ana Paula? Pois é, Rafael, coloca susto nisso, viu? Essa chuva lá em Paracatu começou, na verdade, com uma ventania, uma rajada de vento que cobriu a cidade toda praticamente com uma poeira, uma poeira densa que vem de uma mineradora que tem lá na cidade. E com esse forte vento, né, outdoors foram arrancados, árvores, Rafael, foram arrancadas da raiz. Olha só para ter uma noção, né, do quão forte foi esse vento. Boa parte da cidade, inclusive, ficou sem energia elétrica. Isso porque as fiações foram partidas. Enfim, foi muito transtorno mesmo que essa chuva deixou na cidade de Paracatu. Depois dessa ventania começou o granizo e, em seguida, essa forte chuva. Rafael, a gente quer sim, a gente está com saudade dela, mas desse jeito eu não estou com saudade não, viu, Rafael? A gente quer, claro, que venha uma chuva branda, diferente dessa que, infelizmente, nossos amigos lá de Paracatu acabaram vivendo aí nesse fim de semana, né, Rafa? A gente está vendo até imagem de gelo, né, até gelo, gente, que isso, até granizo, destruição. Olha, olha, olha lá o gelo, ó, ó, que isso. Como disse a minha amiga Ana Paula, nós estamos com saudade de chuva, pode mandar uns baldinhos de água para cá, mas, por favor, nada de vento e granizo também não, a gente não quer não, precisa disso não. Que chuva. Moradores de Paracatu, meu abraço, meu carinho, um susto muito grande. Nas redes sociais, no Facebook, alô, Dijanira Fraga, alô, Dionísio, muito obrigado. A Dijanira perguntando, cadê a chuva em Uberlândia, Rafa? Segundo especialista, só no mês que vem. Inclusive, eu conversei com uma meteorologista, está lá nas nossas redes sociais, você tem a entrevista que eu fiz com ela. Hoje de manhã, no centro de Uberlândia, um motociclista perdeu o controle da moto. Ele caiu do viaduto Edson Garcia Nunes e foi parar na parte de baixo, na Avenida Brasil. Isso, bem próximo à Praça Sérgio Pacheco. A vítima teve traumatismo cranial. A vítima foi encontrada por pessoas que passavam pela Avenida Brasil. A vítima estava caída. A moto ficou no viaduto. O corpo de bombeiros foi chamado. A vítima já estava caída ao solo quando eles entraram em contato com o corpo de bombeiros. Tudo leva a crer que ele bateu aqui no guarda-corpo, a moto ficou e ele acabou caindo sobre o viaduto do Brasil. O homem estava inconsciente e o estado de saúde dele era grave. A vítima estava em estado grave, inconsciente, escoriação da cabeça, sem fratura exposta. Ainda não se sabe como o motociclista perdeu o controle do veículo. A informação inicial é que ele bateu no meio-fio e a partir daí ele perdeu o controle da motocicleta. Ele passou o meio-fio, subiu na calçada e acertou a grade, esse guarda-corpo aqui do viaduto. E aí caiu a uma altura de mais ou menos 5 metros aqui na Praça Sérgio Pacheco. O detalhe é, pode ser que ele tenha batido no poste, mas isso não justificaria o fato dele continuar pelo caminho e aí sim cair. A moto ficou aqui em cima, ele acabou despencando do viaduto. A vítima foi encontrada sem documentos. O morador de rua que o encontrou pediu para um cidadão que estava passando fazer contato com a polícia e com o bombeiro. Uma tristeza, né? Triste demais começar a semana, segunda-feira, com esse acidente que infelizmente aí deixou esse jovem, né? Esse homem, esse motociclista muito ferido, muito machucado. Na queda ele perdeu o capacete, teve traumatismo cremeando. Segundo as informações, o estado dele é muito delicado. E deixa eu fazer um pedido. A gente não tem atualizações do estado de saúde dele, porque o hospital não faz mais esse tipo de repasse de informação para a imprensa. Mas eu conto com a família, com os amigos desse motociclista, você que está acompanhando a gente. Nós somos a torcida pela vida sempre. Se tiver alguma informação, converse, converse comigo, com a nossa equipe 997-98-9900. E se alguma câmera de segurança de uma empresa ali próxima flagrou esse acidente, fica à vontade também para compartilhar, porque assim a gente vai entender, compreender o que de fato aconteceu com esse motociclista, por que ele perdeu o controle, se tem outro veículo envolvido nesse acidente ou não. Então são muitas perguntas, muitos os questionamentos que precisam ser verificados. Ok? Qualquer atualização a gente volta a falar sobre isso. Uma idosa de 67 anos ficou presa às ferragens, isso em Ituiutaba. Tarsis Duarte foi também mais uma batida de moto, né Tarsis? Foi sim, Rafa. Dessa vez, moto com o carro no cruzamento da rua Campina Verde com a avenida Jandiro Vilela de Freitas, no bairro Guimarães, em Ituiutaba. Acompanhe comigo a dinâmica desse acidente. O carro foi virar à esquerda e uma moto que vinha no sentido contrário acabou batendo na lateral do carro, enquanto o veículo fazia a conversão. No momento em que a moto bateu ali na porta lateral direita do carro, essa porta amassou para o lado de dentro e acabou deixando aí a passageira do veículo, de 67 anos, presa às ferragens. Os bombeiros tiveram que usar desencarcerador para atirar a vítima do local e levá-la até o hospital. A mulher que estava no banco de trás do carro também se feriu e precisou de atendimento. Agora, detalhe, o motociclista era inabilitado e a moto dele não estava licenciada. Rafael? Tudo errado, né? Tudo errado nessa história. Obrigado, Tars, pelas informações. E olha, na madrugada de hoje, um motorista bateu contra um Porsche na Avenida Inglaterra, no bairro Brasil, aqui na cidade de Uberlândia. Quem chamou a polícia foi o morador da casa que fica em frente onde o acidente aconteceu. Segundo esse morador, após a batida, o motorista rapidamente fugiu, foi embora do local. O carro estava na calçada, atrapalhando até o acesso à garagem das pessoas. Ele foi removido por um guincho até o pátio. O motorista, até o momento, ainda não foi encontrado, mas com certeza estava tudo irregular na história, alguma coisa errada, por isso que ele fugiu. Não ia abandonar o carro desse jeito, né? Não ia de jeito nenhum. Fugiu da responsabilidade. Motorista perde o controle do carro e capota próxima à cidade de Aparecida de Minas. Débora Pérez tem os detalhes. Débora. Pois é, Rafa. Esse homem precisou contar com o apoio de uma equipe do Corpo de Militares para ajudar para fazer o desencarceramento, até porque esse acidente foi bem grave, viu? Esse homem estava contribuindo, ajudando outros familiares que haviam se envolvido em um acidente. Então, ele estava nessa zona rural para encontrar esses outros familiares e, infelizmente, no caminho, ele perdeu o controle e capotou esse veículo. As pessoas que estavam nesse carro, os outros ocupantes, não sofreram nada, mas ele precisou ser encaminhado para uma unidade de atendimento, teve que lidar com alguns ferimentos e segue ainda internado. Os outros ocupantes, então, não tiveram nada. Os militares chegaram, fizeram o desencarceramento e encaminharam ele, então, para essa unidade de atendimento. Rafa. Obrigado, obrigado, nossa querida Débora Pérez, trazendo as informações em relação a esse acidente. Como eu disse, são muitos os acidentes registrados aqui na nossa região, fim de semana, lamentavelmente, com muitas ocorrências. Por exemplo, a que aconteceu na 497. Você que está ligando a TV agora, não está sabendo, um acidente que aconteceu nessa rodovia que corta, né, que passa aqui pela cidade de Uberlândia, que faz essa ligação até a cidade de Prato, uma rodovia de pista simples, em muitos trechos, sem acostamento, aconteceu, infelizmente, uma batida frontal envolvendo dois veículos e três pessoas morreram. Um casal e uma criança. Ah, difícil, né? Vou fazer o seguinte, um minutinho, todos os detalhes, reportagem completa que você vê aqui no nosso programa. Uma tragédia na MGC 497 entre Uberlândia e a cidade de Prata. Um casal e um menino morreram neste grave acidente. Eles estavam em um celta e nele ainda estavam outras duas crianças que foram socorridas. E no outro carro, um casal e uma criança que foi socorrida com parada cardiorrespiratória. E o primeiro atendimento foi feito pelo pai dessa criança, que é médico. Nove viaturas da Polícia Militar Rodoviária e também dos bombeiros estiveram no local. O celta ficou destruído. Nele estavam um motorista, uma passageira e três crianças, com idades entre 6 e 10 anos. Um menino e a mulher morreram na hora. Os outros ocupantes foram socorridos conscientes pelo corpo de bombeiros. No outro tinha um motorista que teve fratura no tornozelo, uma passageira com dores no quadril e uma criança que foi socorrida com parada cardiorrespiratória. Testemunhas disseram que o veículo celta seguia sentido Uberlândia Prata quando caiu nesta valetinha. Foi aí que o motorista perdeu o controle da direção e acabou invadindo a pista contrária, sentido Prata Uberlândia. Aqui a gente consegue ver as marcas dos pneus, que foi quando justamente o veículo perdeu a direção e acabou invadindo a outra pista. O acidente aconteceu na MGC 497, próximo ao bairro Pequiz. Esta mulher estava logo atrás do celta. Nervosa, contudo, que presenciou, preferiu não se identificar. Precisou frear bruscamente para não se envolver no acidente. A hora que ele tentou voltar para a rodovia, ele colidiu de frente com outro carro. Foi muito rápido, muito rápido mesmo. Ela conta que outros motoristas se mobilizaram para ajudar as crianças sobreviventes. A gente ligou para o corpo de bombeiros e como as crianças estavam gritando muito, chorando e as pessoas viram que elas não estavam muito machucadas, as pessoas tiraram duas crianças e socorreram elas, deitaram elas em algumas toalhas no asfalto. E a outra criança que estava no carro, infelizmente, a gente não viu. Só viu agora que o bombeiro chegou e infelizmente ela veio a óbito. E no outro carro, o motorista, segundo ele, ele é médico, e ele deu socorro para a filha dele, que estava no banco de trás, e ela realmente saiu daqui no estado muito ruim. Nove viaturas da Polícia Militar Rodoviária e dos bombeiros foram para o local. Os militares se uniram para cortar o celta e retirar o motorista e a passageira morta, ambos presos entre as ferragens. O trânsito também precisou ser controlado. Nos dois sentidos, engarrafamentos se formaram. Aqui a gente tem que isolar o local, né? Tanto para o trabalho do perito, como também o apoio ao bombeiro para o socorro às vítimas. E para que não aconteça outro acidente, que é fundamental que não aconteça outro acidente logo depois de um acidente desse, muito grave, aqui nesse pedaço aqui da MGC 497. Cenas tristes e marcantes de mais um acidente fatal na MGC 497. Eu acredito que qualquer rodovia sem acostamento, ela colabora para acidentes. E aqui eu acredito que se ele não tivesse essa valinha do lado, ele poderia até ter saído, pegado um pouco do mato e não ter colidido de frente. Você vendo essa situação toda, tendo presenciado, isso é muito triste, que a gente pensa na família da gente. Com certeza. Mais uma vez, é para pensar que a gente tem que andar devagar, estar ciente das condições da gente. Se tiver algum problema, tiver sono, tiver bebido, não dirigir. É o que sempre é passado e é lei, né? Imagens que você nunca vai esquecer. Nunca, com certeza nunca. Infelizmente, eu presenciei a perda de duas vidas aqui. E infelizmente se confirmou, posteriormente, que o motorista do Celta, né? Que ele foi atendido, ferido e estava, inclusive, consciente, também não resistiu posteriormente. Uma situação triste, lamentável. Essa rodovia, você sabe, já são inúmeros e inúmeros questionamentos que eu fiz aqui em relação a 497. Melhorias foram feitas nessa via, inclusive nesse trecho aí, você viu, estava sinalizada, a pista estava boa. Só que é uma rodovia de pista simples. Uma rodovia que não tem acostamento. Uma rodovia que tem uma valeta do lado da via de rolamento que, meu amigo, se você perdeu o controle do veículo por qualquer situação, foi desviar de alguma coisa, pronto, já era. Isso precisa ser sempre, sempre, sempre questionado e sempre precisamos cobrar as nossas autoridades por melhorias nesse trecho. Além do mais, uma rodovia movimentadíssima, porque não é só uma ligação para a cidade de Prata, mas é uma ligação também para outras cidades, cidades do interior de São Paulo, por exemplo. Quem vai para São José do Rio Preto utiliza exatamente a 497, passa ali por Prata, Frutal, Fronteira e segue. Então é uma situação que precisa ser modificada, melhorada para atender os usuários da via. Mais uma tragédia, mais vítimas nessa rodovia que eu acho que considero uma rodovia da morte aqui na nossa região. Fora a movimentação aqui do local para quem está nos acompanhando. São os familiares e amigos da Sara Carneiro, de 25 anos, que infelizmente morreu no local do acidente nessa rodovia. Rafa, a informação que nós tivemos aqui no local é essa, de que o corpo já teria chegado aqui. E vocês observam aí já alguns parentes e amigos que já chegam aqui ao local, marcado aí para esse velório, infelizmente, que envolveu aí a Sara nessa tragédia horrível, né, nesse acidente que aconteceu na 497. E conversando aqui com alguns parentes, com alguns conhecidos, muitos disseram que foram pegos de surpresa, né, com essa notícia, com essa informação, infelizmente, do falecimento dela. E outra informação que nós recebemos aqui é que tem mais gente para chegar aqui ao local do velório. O pessoal vem chegando aqui a todo momento, alguns prestando aqui as últimas homenagens à Sara, né, que infelizmente se envolveu nesse acidente. A Sara Carneiro, de 25 anos, vítima desse acidente trágico. Além dela, Rafa, um homem de 28 anos e um menino de 9 também faleceram nesse acidente. A gente está em busca de informações também sobre o estado de saúde dessas outras vítimas envolvidas nessa batida. O velório é confirmado aqui no local, já começou, portanto, como vocês estão vendo aí, as pessoas já começam a chegar por aqui, parentes e amigos. Os velórios de Yuri e Caio estão marcados no local no Paz Universal, de 7 às 3 horas, velório da Sara aqui em Araguari, como vocês estão acompanhando, e a gente, claro, acompanhando essa situação. As crianças, assim como todos os outros envolvidos que tinham sido levados para a UPS da UFU, Universidade Federal de Uberlândia, ainda continuam internados e, claro, o nosso jornalismo acompanhando o estado de saúde dessas vítimas, dessa batida, dessa tragédia que aconteceu na 497, a Caminho de Prata. Rafa. Obrigado, Júnior Oliveira, direto de Araguari, acompanhando esse momento, momento de despedida, evidentemente continuam sendo investigadas, nossa solidariedade, nossos sentimentos a todos envolvidos nesse acidente. Acidente de trânsito na cidade de Uberaba. Nesse acidente, uma criança ficou ferida. Tarsis, qual foi o motivo? Que motivou esse acidente? É que, mais uma vez, um dos motoristas envolvidos não respeitou o pare, viu, Rafa? Esse acidente aconteceu no Jardim Espanha, na cidade de Uberaba. O motorista que seguia pela Zaida, Facuri, Dib, não teria respeitado a sinalização de pare e aí acabou batendo aí no outro veículo que seguia pela rua Motoki Katsui. Uma criança, né, chegou a ter um ferimento na cabeça, um corte, precisou ser socorrida por terceiros e os outros motoristas ou passageiros ali que estavam nos veículos não tiveram nenhum ferimento, apenas a criança. Portanto, mais um acidente causado pelo desrespeito à sinalização, Rafael. Falta de atenção. Vamos ter atenção, gente. E entender que existem famílias dividindo a via com você. Famílias que utilizam a mesma rua, que vão passar ao seu lado. Pense no próximo, por favor. Dirija com a máxima, máxima, máxima atenção. Grave acidente registrado também na BR-040. Isso próximo à cidade de João Pinheiro. Ana Paula tem os detalhes, Ana. Ana. Esse acidente, de fato, foi muito grave, Rafael, porque o carro de passeio envolvido foi parar embaixo do caminhão e pegou fogo. Acidente, como você adiantou, registrado na BR-040 entre o pedágio e o município de João Pinheiro. O motorista desse caminhão, que felizmente não teve ferimentos, acionou o corpo de bombeiros rapidamente e não foi nem possível dizer, Rafael, quantas pessoas estavam nesse carro de passeios, porque as chamas tomaram conta e o veículo ficou totalmente queimado, totalmente destruído. O corpo de bombeiros debelou, então, as chamas e deixou o local aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Civil, Rafael. Obrigado, Ana Paula, trazendo aí as informações. Tantos e tantos acidentes, né, gente? E olha, um carro quase foi parar dentro de uma casa, em Uberaba, no domingo. A parte da frente do veículo atravessou o muro da residência, isso no bairro Olinda e deixou uma pessoa ferida. A mulher de 28 anos estava ao volante do carro, né, um carro branco e teria passado mal e perdido aí os sentidos. O carro atingiu o portão de um condomínio e, em seguida, atingiu o muro da residência. A frente ficou para o lado de dentro do muro. Assustou, mas não machucou nem o morador da casa. A motorista precisou, sim, ser socorrida. Ela deu entrada no Hospital São Francisco com dores pelo corpo e também no pescoço. Ela foi examinada e liberada em seguida. Quantos acidentes, né? Nossa! Foram inúmeros, viu? E nós tivemos também incêndios registrados. E até carro pegou fogo na rodovia. Ei, imagina o susto. Nesse calorão, meu amigo. Incêndio. Nossa! Na beira da rodovia ainda. Olha como é que ficou o carro. As informações, já, já, depois do intervalo. Fica comigo, fica com a gente. Gente boa! Estamos de volta com o nosso Balão Geral. Deixa eu mandar um beijo especial à Natália e também à Lorena. Estão completando hoje 16 anos as irmãs gêmeas. Alô, Natália, Lorena. Elas que moram em Capinópolis. O papai Davidson está mandando beijo. Também o tio Gaspar mandando um abração. Parabéns, viu? Muita saúde, muita paz. E falando em parabéns, deixa eu mandar um grande abraço. São um grande amigo. O nosso queridíssimo Rogério Silva, que é o superintendente do Grupo Paranaíba. Ele que está de aniversário hoje. Grande Rogério! Um abraço de todos da TV Paranaíba e de toda a equipe aqui do Balão Geral. Meu grande amigo, meu grande chefe, meu padrinho e tudo um pouco mais, né? Beijo grande, grande, grande. Saiba da admiração que nós temos por você. Enorme, viu? Rogério está de aniversário. Todo mundo mandando mensagem para ele agora, tá, gente? Manda lá, viu? Manda mensagem para o Rogério Silva, que ele está de aniversário hoje, tá bom? Um carro pegou fogo e ficou completamente destruído. Isso na BR-050. Inclusive, no horizonte, a fumaça podia ser vista por muitas e muitas pessoas. Muitos e muitos moradores e motoristas. Assustou e prejudicou o trânsito, evidente. De longe, era possível ver a fumaça do carro que pegava fogo no acostamento da BR-050 na altura do bairro Humuarama. Quem passava pelo local nas primeiras horas deste domingo registrou o incêndio. Os bombeiros estiveram no local por volta das 8 horas da manhã deste domingo para conter o incêndio. Por isso, eu estou aqui com a tenente Aline Silveira, do Corpo de Bombeiros, para trazer mais detalhes para a gente sobre essa ocorrência. Tenente, sabe-se o que teria causado essas chamas? Negativo. Quando as nossas equipes chegaram ao local, as chamas já estavam muito desenvolvidas, então não foi possível constatar ali a origem do incêndio em veículo. E deu muito trabalho para o Corpo de Bombeiros conter o incêndio? Não, foi uma ocorrência de rotina. Nossas equipes estão prontamente prontas para atender esse tipo de ocorrência e não houve nenhum tipo de alteração ou demanda diferente do que a gente já está acostumado a atender. Alguma vítima? Negativo, não houve vítimas. Obrigado, Tarso. Obrigado, tenente Aline, trazendo as informações. E os bombeiros tiveram mais um fim de semana com muito, muito trabalho, viu? Principalmente por causa do tempo seco e as queimadas que continuam. Júnior Oliveira teve incêndio. Onde foi esse incêndio aí, Júnior Oliveira? Vamos mostrar as imagens? Conte para mim, meu amigo, por favor. Pois é, Rafa. Aqui na região da cidade mesmo, as margens da BR-497. E é o seguinte, esse incêndio começou no sábado, o Corpo de Bombeiros foi acionado, foi ao local, conseguiu combater as chamas, tudo certinho. Só que é aquela coisa, né? Por causa da ventania, alguns troncos viram aquele braseiro, né, Rafa? Nessas regiões de queimada, há muito capim, árvores secas. E aí fica aquele braseiro. Com a chegada do vento, e aí toca essas fagulhas para outra região e começa o fogo novamente. E foi isso que aconteceu, o Corpo de Bombeiros foi acionado novamente ao local, mas quando os militares chegaram, eles perceberam que as chamas já haviam destruído tudo. Inclusive, nós conversamos com a tenente do Corpo de Bombeiros, que vai dar detalhes aí desse incêndio, dessa situação, que praticamente durou o fim de semana todo, né, esse combate ao incêndio no local. Vamos ver. Havia chamas muito altas, as margens da rodovia. Foi necessário o empenho de duas viaturas do bombeiro e, de acordo com a situação no local, havia um acero natural, um brejo próximo ao incêndio e um outro acero natural que foi possível conter. E as nossas viaturas, elas ficaram no local para fazer o controle e impedir também que esse incêndio se propagasse para casas mais próximas. Exatamente. Como é uma área muito grande, Rafael, os militares encontram bastante dificuldade, né, para controlar, fazer o rescaldo, como a gente costuma ver, incêndios combatidos numa residência, por acaso, né, que os militares têm o total controle após de combater o incêndio. Como se trata de uma área externa, uma área grande, né, à beira de uma rodovia, nem sempre eles conseguem. Tem a ventania também, que prejudica bastante, mas os militares estão sempre a postos e contam com a colaboração da população. Além de não colocar fogo nessas regiões, não provocar esses incêndios, avisar também o corpo de bombeiros, assim que puder, desses focos de incêndio aqui na nossa região, para que eles possam entrar em ação o quanto antes. E, com certeza, esses incêndios prejudicam ainda mais, né, essa sensação térmica que está quente, quente, quente aqui no nosso Triângulo Mineiro, aqui na nossa região de Cerrado. Obrigado, Júnior, pelos detalhes. Mais incêndio, agora na nossa região. Alô, meus amigos de Frutal, um incêndio de grandes proporções. E tudo começou, segundo informações, em um galpão que guardava materiais de ferro velho. Ana Paula, alguém ficou ferido nesse incêndio? Não, felizmente não, Rafael, mas esse incêndio deu muito trabalho para o corpo de bombeiros lá de Frutal, viu? Isso porque as chamas começaram por volta de duas horas da tarde e o incêndio só foi controlado, de fato, por volta de sete horas da noite. De acordo com os militares, as chamas começaram nesse ferro velho, mas depois se alastraram para duas propriedades que ficam ao lado, duas propriedades que funcionam como marcenarias. Então, além de consumir tudo que estava nesse galpão, o fogo também causou desabamentos. Então, além do prejuízo, né, e também da fumaça e do susto, é claro, tudo isso aconteceu lá em Frutal, mas felizmente não houve feridos, Rafa. Obrigado, Ana Paula. Que bom, né, que ninguém ficou ferido, mas é evidente que isso vem prejudicando todo mundo. Os moradores lá de Frutal reclamaram. E não foi só esse incêndio, não. Nós tivemos também um incêndio em vegetação de grandes proporções na MGC 452, aqui na cidade de Uberlândia. Não só na 497, como o meu amigo Júnior Oliveira também acabou trazendo os detalhes, mas na 452 também. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, duas viaturas efetuaram o trabalho para debelar as chamas. Apesar de ter sido grande, os bombeiros não souberam falar aí a proporção exata desse incêndio. Não houve vítima, somente danos ambientais. E é mais uma área lamentavelmente destruída pelas chamas e uma área que já é conhecida, porque sempre, todo ano, lamentavelmente, os incêndios ocorrem por ali. Também na 452. Tá fácil não, né? E tá quente, né, meu amigo? Hein, minha amiga? E você, tá fazendo o que para refrescar nesse calorão, hein? Comente nas nossas redes sociais, eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. O corpo de um homem foi encontrado dentro da própria casa, no bairro Guarani. Tarsis Duarte tem os detalhes. E nessa casa, encontraram algum sinal de luta que possa evidenciar um caso de violência ou não, hein, Tarsis? Pois é, vou te contar, viu, Rafa? Esse morador que foi encontrado porque a mãe dele não conseguia contato por telefone. A mulher então foi até a casa, encontrou o local já aberto e no sofá deitado, o filho dela já estava sem vida. O homem apresentava alguns ferimentos pelo corpo, nas costas, nos braços, no rosto e algumas manchas de sangue foram encontradas pela casa. Mas não tinha sinal de luta nem de arrombamento. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado ao IML para descobrir agora as causas da morte. E os vizinhos que moram próximos a ele, viram ele caminhando recentemente tranquilamente pela via, né? Estranho isso, estranho que aconteceu. São muitas as perguntas, muitos os questionamentos. Obrigado, Tarsis. Em João Pinheiro, um policial militar foi atacado por um cão, por um cachorro da raça pitbull que estava solto na rua. Quando o ataque começou, a dona do animal e o namorado dela tentaram tirar o cachorro de cima do militar, mas não conseguiram. Neste momento, o militar sacou a arma para se proteger e a mulher tentou impedir ele. Foi quando o militar atirou na própria perna e depois no cachorro que morreu na hora. A mulher disse que o cachorro era como um filho para ela e não tinha a intenção de ferir o policial. O policial, os vizinhos disseram que o cachorro era muito bravo e vivia solto na rua, colocando em risco a vida de outras pessoas. O policial foi para o hospital para receber atendimento, receber todo o cuidado necessário. Que situação, né? Eu sei que a gente tem um carinho muito grande com os animais, mas você que tem um animal de grande porte, não estou falando do pitbull e não tem nada a ver com raça, não. Você que tem um animal, um cão de grande porte, você tem que dar toda a estrutura para esse animal. Toda a estrutura. E principalmente, tomar o máximo de cuidado para que ele não escape, porque ele acaba colocando em risco a vida de várias e várias pessoas. Nesse caso, um policial, um militar, que estava trabalhando, mas podia ser, por exemplo, uma criança também. E aí? Como socorrer? E os próprios vizinhos disseram que, infelizmente, ele continuava sempre à solta, colocando em risco a vida de todo mundo. Não dá, né, gente? Vamos ter consciência. E a nossa torcida pela recuperação desse militar, né? Recuperação desse policial. Isso, tem. Além do mais, foi tentar se defender e ainda foi impedido pela dona do animal. Gente boa! Balanço geral no ar nessa segunda-feira, dia 19 de setembro. É bom demais estar com você. Fique à vontade, participe, compartilhe, comente. E olha só essa imagem, atenção, flagrante de covardia agora na tela do balanço. Covardia mesmo. Assaltantes armados dão coronhadas em uma mulher durante um assalto e na frente dos filhos dela. Enquanto mexe uma mochila, o assaltante se irrita, puxa o cabelo da mulher e dá uma coronhada nela. A imagem é absurda. E tudo isso em frente dos filhos. Um menino de 9 anos e também uma menina de 3 anos. O menino, inclusive, se ajoelha e implora para que o bandido não faça mais nada com a mãe. A comerciante está sangrando. A cena é revoltante. O bandido continua procurando algo de valor na mochila. Um comparsa aparece e pega o celular e outros objetos. Em seguida, eles vão embora. O grupo fugiu, levando também roupas e dinheiro. Prejuízo de aproximadamente 20 mil reais para essa comerciante. Ela que estava sozinha com os filhos na hora do assalto. Quatro bandidos participaram dessa ação que aconteceu em São Paulo. Revoltante, né? Imagina o trauma para essas crianças vendo tudo isso, né? Vendo a mãe ser agredida dessa forma. Olha essas imagens. Esse carro de luxo que está parado em uma rua tranquila lá de São Paulo. Depois, um outro veículo. Um carro escuro aparece nas imagens. Fecha um motorista e três bandidos descem com as armas em punho. Eles abrem a porta do motorista que dá a ré, se afasta dos criminosos. Quando ele toma a distância, ele acelera ainda mais, mesmo com a porta aberta. E passa entre o carro dos bandidos e do Porsche. Isso por centímetros, centímetros. Os bandidos, então, entram no veículo e fogem rapidamente. Essa situação também foi registrada lá em São Paulo. Que coisa. Agora, uma brincadeira de mau gosto que quase termina em tragédia em Brasília. Olha aí. Gente. O que é isso? Volta a imagem na tela do Balanço Geral para você, amigo e amiga que está acompanhando. Chegando agora. Olha isso. Olha. Olha. Acredite, são dois irmãos. Eles estão passando na rua quando um empurra o outro, que cai e por muito pouco não é atropelado por um ônibus. Por sorte, o motorista estava atento. Frenou bem em cima do homem, que depois é puxado pelo irmão. O motorista desce, evidentemente, e briga com os homens que confessaram estarem bêbados e brincando de se empurrar. É o fim, né, gente? É para acabar, é cada uma, viu? Olha lá. Mais uma vez, ó. Situação que foi registrada em Brasília. Que brincadeira de mau gosto, viu? Péssima, péssima brincadeira. Vem comigo. Balanço Geral no ar, meu amigo, minha amiga. É bom demais estar com você. E olha só essa cena na tela do Balanço Geral. A mulher que está em uma motocicleta e está passando pela rua e, de repente, um poste. Olha o que acontece, ó. Olha o poste, ó. Olha o poste. Cai em cima, literalmente, dela. Essa mulher tem 31 anos. Acompanhe comigo essa história. Era um dia normal para a Jaqueline, que voltava do mercado quando sofreu este grave acidente. Repare que o poste de concreto cai bem em cima da vítima, que é arremessada. A motociclista tem 31 anos, é mãe de quatro filhos e está sem emprego fixo. Nós da família estamos dando essa assistência para os filhos. A gente está tendo o apoio da família, dos avós. Muitos amigos estão nos ajudando financeiramente. A gente é muito grato por isso. O caso chocante aconteceu depois de um caminhão baú enroscar em fios e cabos elétricos. Por conta da lesão que ela sofreu na coluna, Jaqueline teve os movimentos da cintura para baixo paralisados. Mas, segundo os médicos, com muita fisioterapia e determinação, ela deve voltar a andar e se movimentar sem sequelas. E em meio a tanta dor, a família relata que tem lidado com outro grande problema. Nem o motorista do caminhão, nem a concessionária de energia estão ajudando com o apoio psicossocial e nem com os gastos hospitalares da mulher. Até agora, no momento, eles não procuraram ninguém. Foram no hospital, mas não falaram nada. Só procuraram saber e foram embora. Que absurdo, né? Até agora, que absurdo, né? Ela merece realmente, e é necessário, receber toda a atenção, toda a atenção devida. Depois, esse acidente, olha isso, gente. Que isso, é muita falta de sorte também, né? Nossa, o poste caiu certinho em cima dela. Olha lá, ó. Nossa. Que situação, viu? Uma hora e trinta e quatro minutos. É bom demais estar com você na hora do almoço. Um assunto agora muito, muito sério, delicado. Uma jovem foi estuprada depois de sair de uma festa com os amigos na cidade de Prata. Alô, meus amigos de Prata, muitos estão comentando esse assunto. A Ana Paula chega com as atualizações. Ana Paula. Essa vítima, Rafael, tem apenas 18 anos e, de acordo com informações, ela tinha, estava saindo de uma festa com alguns amigos, inclusive com um suspeito. Eles saíram em um carro, foram para casa, só que no trajeto, como ela havia bebido, ingerido bastante bebida alcoólica nessa festa, ela dormiu. Ela acabou adormecendo dentro desse veículo. Quando eles chegaram na casa, os amigos não conseguiram acordá-la nem tirá-la de dentro desse carro. Então, deixaram ela dormindo ali mesmo na garagem. Depois de um tempo, esses amigos saíram e se depararam com a cena desse suspeito fazendo sexo com a garota e ela desacordada. Eles tentaram, então, repreender esse jovem. Ele saiu, vestiu as roupas rapidamente. Depois disso, então, a polícia foi acionada. O jovem foi encontrado depois e disse que a garota, que fez tudo o que fez com o consentimento dessa garota. Porém, a menina disse que não lembra de nada. Ela estava desacordada, ela estava dormindo. A polícia foi, essa garota, então, foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da UFU para receber o atendimento especializado nesses casos, Rafa. Situação seríssima, né? Que, evidentemente, está sendo e precisa ser muito bem investigada pelas autoridades. Mas é um absurdo, né? A mulher, gente, tudo indica, ela não estava sabendo de nada que estava acontecendo com ela e sendo abusada dessa forma. Que situação que a justiça seja feita, né? Em relação a esse caso. Obrigado, Ana Paula. Um tio foi defender o sobrinho que discutia com o patrão no bairro Tubalina e, de repente, ele levou uma facada. Tentativa de homicídio, né, Júnior Oliveira? Os detalhes. Pois é, Rafael, foi uma confusão daquelas, viu? A vítima contou para a polícia que estava em casa descansando, havia recebido o sobrinho que vem à cidade a cada 15 dias. Esse sobrinho fez um serviço, fez um trabalho, estava lá na residência e ouviu essa confusão que acontecia na calçada. Saiu para ver o que estava acontecendo, percebeu a briga, a confusão entre o sobrinho e o patrão, interveio nessa confusão e, infelizmente, acabou sendo ferido com uma facada na barriga. A polícia foi acionada e foi até ao local. Nós temos entrevista com o militar contando com detalhes o que realmente aconteceu. Rafa. Nós verificamos que nesse local ocorreu uma confusão envolvendo o sobrinho dessa vítima e o seu patrão por causa de desentendimento a respeito de recebimento de valores de serviços prestados. Começou-se, então, a discussão entre esse sobrinho e esse patrão. O tio visualizou aquela ação, tentou intervir para evitar ali uma confusão e acabou se envolvendo nesse fato e foi ferido, foi golpeado, ele acredita provavelmente pela faca. Ele não soube apontar categoricamente ali naquele momento qual dos dois indivíduos é que praticou esse ato, tendo em vista que estava ali na confusão, na briga, mas provavelmente a gente acredita que o autor foi o patrão aí do sobrinho, mas não dá para afirmar 100%, tendo em vista que os dois estavam ali no momento de briga e esse tio acabou se envolvido nessa situação. Diante dos fatos, nós conduzimos e apresentamos dois indivíduos aí na delegacia de plantão para providências decorrentes. Essa vítima estava em situação mais grave, foi socorrida, atualmente ela está estável e esse tio tentando evitar ali um mal maior acabou envolvido e tomou essa facada. Pois é, Rafa, lamentável, né? Foi lá tentar separar a briga, acalmar os ânimos e acabou sendo atingido com essa facada. A vítima foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da UFO, Universidade Federal aqui de Uberlândia, como o policial contou, naquele momento o estado de saúde era estável. Nós estamos em comunicação aí sempre com o hospital para ter mais informações sobre o estado de saúde dessa vítima, dessa facada, tentativa de homicídio, podemos assim dizer. E agora a polícia civil vai investigar o caso. Rafa. Obrigado, Júnior Oliveira. Agora eu trago para você mais um caso de violência contra a mulher, dessa vez aqui na cidade de Uberlândia. Um homem invadiu a casa da ex-companheira para agredi-la e abusar sexualmente dela. Tarsis Duarte, em que bairro que isso aconteceu? Sim, Rafa, isso aconteceu no bairro Pacaembu. Esse homem invadiu a casa da ex-companheira, abusou sexualmente dela, agrediu e depois fugiu. A polícia, depois disso, procurou pelo homem e encontrou esse rapaz no bairro Custódio Pereira. Ele já estava na companhia da atual namorada dele. E essa atual tentou impedir a entrada da polícia na residência. Tanto é que, por conta desse impedimento, a polícia acabou perdendo o rapaz. Ele que teria pulado o muro da casa, saiu pulando as casas ali e conseguiu fugir. Até o momento, não foi localizado. Rafael. Obrigado, Tarsis. Por favor, se você sabe de alguma coisa, avise as nossas autoridades imediatamente. Avise a polícia no 190, telefone 181. Esse cara precisa ser preso, precisa ser preso o quanto antes. E a prisão dele tem o objetivo principal de evitar uma tragédia. Uma tragédia que possa acontecer. Então, se você tem alguma informação, avise, evidentemente, as nossas autoridades. Você sabe que muitos atletas não conseguem se dedicar exclusivamente ao esporte. Dependendo do esporte, situação, é muito difícil. E esses atletas se superam porque eles precisam intercalar os treinos, a dedicação, com outras profissões. É uma história bonita, Rafa. E uma superação, superar limites, né? A gente vai conhecer agora, então, o Elcio da Mata, que é mecânico e atleta. Recentemente participou do Troféu Brasil de Atletismo Master em Florianópolis, em Santa Catarina, e com medalhas. Bacana a história dele. Vamos ver. Vamos ver. Os dedos sujos de graxa, segurando as medalhas de campeão, demonstram o quanto este Uberlandense batalha para ser atleta. Ele é mecânico de altos há 22 anos. Acordo em torno de 4h30 da manhã, onde eu começo a me preparar para fazer o meu treinamento. Então, aí eu saio de casa em torno de 5 horas e vou fazer o meu treinamento. Aos 51 anos, o Elcio trava uma batalha rigorosa com os treinos, mas tudo começa na alimentação. A gente procura fazer da melhor forma possível na questão de alimentação, até mesmo suplementação, né? Que a gente gasta um pouquinho também. Hoje eu tenho um gasto aí mensal em torno de 500 a 600 reais com suplementação. Então, assim, tudo a gente tem que fazer para ir melhorando o condicionamento da gente para estar participando dessas competições. E não é que tem dado muito certo? O atleta voltou de Florianópolis, em Santa Catarina, com medalhas em cada uma das provas que participou no Troféu Brasil de Atletismo Master, entre os dias 8 e 11 de setembro. Eu participei das provas de 200 metros, 400 metros e 800 metros, onde eu fui campeão nas provas de 400 e 800 e fui terceiro colocado na prova de 200 metros. Estas são apenas três das 380 medalhas que o Elcio da Mata coleciona em casa ao longo destes 32 anos de vida esportiva. Ele curte bastante, tanto provas de velocidade, que são essas que ele foi competir em Florianópolis e voltou campeão com três medalhas, como também as corridas de rua, até as tradicionais maratonas. Eu tive um gasto aproximadamente de 2 mil reais, onde eu consegui arrecadar 900 reais. Então, assim, querendo ou não, é pouco, mas sim, aqueles que me ajudaram, foi de bom coração, e eu fiz um sacrifício do meu lado também, para poder estar participando, porque é uma coisa que eu gosto, o atletismo para mim é uma paixão. Os treinos são na rua mesmo, e a história dele com o esporte começou em 1990 como corredor de rua. Em 1993, iniciou carreira nas provas de pista, de velocidade. Já foram cinco títulos estaduais nos 400 metros, dois troféus de campeão nos 200 metros e mais quatro estaduais nos 400 metros com barreiras. Além de terceiro colocado no revezamento 4x400 no Troféu Brasil Adulto Master. E claro, os sonhos não param por aqui. O objetivo de todo atleta é participar de um campeonato internacional, o meu é, se Deus quiser, participar de um próximo mundial de atletismo, que, tendo em vista aí, não tem uma data específica marcada. Mas, no próximo ano, se Deus abençoar, eu pretendo participar. Tanta dedicação leva a orgulho aos familiares. Os filhos, Iusley e Dona Vã, não só aprovam o estilo de vida do pai, mas sentem uma alegria imensa pela dedicação e, claro, pelos resultados alcançados. Sou muito orgulhosa de ser sua filha e de te aplaudir. Fico muito feliz mesmo por esse sucesso, que seja só o início aí desse recomeço. O senhor que sempre nos ensinou que, na vida, precisamos investir em nossos sonhos e que nunca é tarde para começar ou recomeçar. Viu só? Grande da mata! Bom demais! Excelente! Grande atleta, né? Demais! E consegue conciliar a profissão com os treinamentos. Não é fácil, não é fácil. Tem que ter amor, muito mais que dedicação, tem que ter amor. Eu corro igual ele também, faço meus 5 quilômetros também. Só que eu vou de bicicleta, né? Porque eu não posso ter impacto no joelho, mas tá bom. O que eu faço com esse... Meu amigo André, lembrando, no meio da semana ele tá de volta. Que bom que ele não falou mais nada do Campeonato Brasileiro, no meu Santos, que foi difícil vencer o Santos. Soteudo tava... Nossa! O que que Soteudo fez pra cima do Palmeira? O que que foi aqui? Foi brincar. Uau! Mas lembrando, quarta-feira tem mais esportes aqui no Balanço! Grande abraço, meu amigo André! É, esse André é uma figura, viu gente boa? E olha, atenção, hein? Daqui a pouquinho tem Hora da Venenosa. Agora eu tô pensando aqui, o pessoal pode me ajudar? Eu acabei de ver uma postagem que a minha amiga Vasti Lauro está viajando. Aquela fofoqueira mãe tá viajando. Quem será que vai substituir a nossa querida Vasti? Hum? Imperdível, hein? Hora da Venenosa daqui a pouquinho aqui na TV Paranaíba! A notícia não para. Uma pessoa morreu queimada em Cascalho Rico. Esse caso aconteceu ontem à tarde. Célio Alves Pereira, de 58 anos, estava em casa. Ele mora sozinho no centro da cidade. De acordo com testemunhas, ele era deficiente visual, era fumante e fazia uso frequente de bebidas alcoólicas. De acordo com o boletim de ocorrência, a casa foi atingida pelas chamas. As testemunhas, ao perceberem a fumaça rapidamente, entraram na casa e viram o homem ainda com vidas se debatendo. Eles tentaram salvá-lo, mas as chamas estavam muito intensas, impossibilitando a aproximação. Quando o fogo estava diminuindo, a ambulância esteve no local, mas a vítima já havia morrido. Foi acionada a perícia e o serviço funerário da cidade de Araguari. Ficam nossos sentimentos aos amigos, vizinhos, àqueles que tentaram salvar esse homem e a família dele. Intervalo e eu volto já. Estamos de volta nessa segunda-feira. Quem está seguindo a gente lá no Instagram? Alô, Júlia Mamédia, muito obrigado. Alô, Aline Marques da Rocha. Beijo, Aline. Obrigado pela companhia. Alô, Marcelo Didio. Grande abraço, Marcelão. Obrigado por seguir a gente. Alô, Renato também seguindo lá nas nossas redes sociais. Siga mesmo, viu? Arroba Balanço Minas Tarde é o nosso Instagram. Arroba Balanço Minas Tarde. Gente boa! Deixa eu chamar ela. Ela. Minha amiga Mônica Cunha, que sempre chega aqui na nossa tarde, trazendo os destaques, claro, do nosso Manhã Total. Mônica, bem-vinda. Boa tarde, meu anjo. Oi, Rafael. Boa tarde pra você. Uma excelente semana a todos que estão com a gente aqui no nosso Balanço Geral Tarde na TV Paranaíba. Rafael, amanhã tem conversa. E café, né? Pode ficar tranquilo que tem café pra você. Ah, bom. Viu? Amanhã nós vamos conversar sobre o seguinte. Me conta. Sabe aquelas pessoas que ficam com as pernas em movimento o tempo todo? Sabe? Ficam balançando a perna, mexem a mão demais na conta. É normal? Aquela pessoa que fica com a mão na boca o tempo todo, roendo as unhas o tempo todo. É normal? E mais? Aquela vontade de comer qualquer coisa a qualquer hora. Isso é normal? Vou conversar com o psiquiatra amanhã. O que que explica a situação assim? Ansiedade? Tá vivendo isso? Então vem comigo amanhã às sete e meia. Não vai perder o manhã total, hein? Combinado. Sete e meia da manhã. Todo mundo ligado aqui na TV Paranaíba. Com ela, a nossa querida Mônica Cunha. Antes, tem Balanço Geral Manhã com a Maria Gervasio. Às seis e meia da manhã. Tá bom? Juntos salvamos vidas. Esse é o tema da Semana Nacional do Trânsito. E as crianças são convidadas a participarem das ações que acontecem até o dia 25 de setembro aqui na cidade de Uberlândia. São elas que crescem sabendo as regras e ajudam a ficar de olho nos adultos que precisam e devem respeitar a nossa legislação no trânsito. Os olhinhos estão atentos e a criançada, ansiosa para aprender, um semáforo humano invadiu a sala de aula para ensinar que as cores têm muito a dizer. Tô amarela? Tô amarela. Prestar atenção no quê? Luta e tudo. Conseguir ou parar? Parar. Chega de teoria. A meninada quer mesmo é a parte prática. Na transitolândia do Parque do Sabiá, os agentes da CETRAN viraram professores e explica como é que se deve se portar como pedestres. Só quando tiver que cor? É. Olha verde, pode ver? Vamos logo, senão ele vai ficar vermelho. Aqui, crianças de 5 a 12 anos estão aprendendo lições importantíssimas e valiosas sobre o trânsito, independente se elas estiverem como motoristas, motociclistas ou pedestres. E, principalmente, o respeito e a gentileza com a parte mais vulnerável do trânsito. O pedestre só pode seguir quando ele acabar de atravessar. O pedestre tem que olhar para os dois lados, porque tem moto que, às vezes, não para. É a primeira ação da Semana Nacional de Trânsito. Começar com as crianças é uma estratégia, já que elas crescem sabendo as regras e, assim, ajudam a ficar de olho nos adultos. Nós acreditamos que as crianças já fazem parte do trânsito e a gente precisa trabalhar com elas. Inicialmente, elas recebem uma aula teórica de educação para o trânsito, logo em seguida vão para a pista para ter aula prática. A pista, ela é sinalizada igual nas vias públicas e aprende desde cedo a respeitar as leis de trânsito e ter um comportamento mais seguro. E acreditamos que, com certeza, serão usuários de vias mais responsáveis e futuros condutores também. Emerson é avô da Isadora e do Lourenço. Resolveu trazer as crianças porque nunca é cedo demais para aprender sobre algo tão importante. É um incentivo, né? Porque esse aqui é um trabalho muito bem colocado para as crianças, né? Porque isso aqui é um aprendizado, né? Porque para a gente que é motorista, a gente nunca teve esse privilégio, né? Então, para eles é excelente, né? E as ações vão continuar no decorrer da semana. Nós teremos apresentação teatral, a apresentação para as crianças nas escolas. Nós vamos fazer campanhas educativas nas vias públicas. Temos também a patrulha escolar, que é a campanha educativa na porta da escola. É um serviço que a gente tem feito bastante para organizar a entrada e saída de alunos. Alguma dúvida que todo mundo amou a aula? Temos aprendendo a parar e andar e prestar atenção. E quando o sinal está vermelho, pode passar? Não, pode parar. Quando que pode passar? Quando o sinal está vermelho. Opa! Vermelho? Não, quando está verde. Ai, lindo demais. Essas crianças são maravilhosas, viu? E hoje, né? No nosso Balanjaral, você que acompanhou desde o começo do nosso programa, inúmeros e inúmeros acidentes que a gente mostrou. Casos sérios, muitos acidentes envolvendo muitas vezes a imprudência de alguns motoristas. Então, por favor, tenha consciência. Aprenda, meu amigo e minha amiga, a respeitar a legislação, a respeitar as regras de trânsito. E lembre-se que você está dividindo a rodovia, a rua, com crianças, com famílias. Pense, pense bem, viu? Com carinho.